Olá pessoal, aqui quem fala é Luan Santana e hoje eu estou apresentando LPS Jogos Talentos. Vamos ver os prêmios. Fala Luciana. Oi Luan, hoje os prêmios vai ser... Esse carro é magnífico. Esse carro é magnífico. Esse trono e essa coroa. E esse notebook magnífico. Lindo, né? Ele é super bom. Vamos começar? A gente vai começar pela ordem alfabética. Então pode entrar Amanda. Vamos para Amanda, minha gente. Olá pessoal, meu nome é Amanda e hoje eu vim... Hoje eu vim mostrar... Eu vou cantar o plano de vocês de Manu Gabbas, minha melhor música. Uma semana sem te ver. Eu já sabia que isso ia acontecer. O tempo passa, eu fico mal. É ilusão achar que tudo está igual você. Apareceu pra mim. Não posso evitar me sentir assim. O que eu faço... O que eu faço é capaz... Dessa vontade que eu tenho que falar toda hora com você. Mas que somos impossíveis pra te ver. Mas pra mim... São tão reais. O que aconteceu? Eu não me lembro mais. Eu poderia escrever mil canções só pra você. Poderia te falar... Poderia te falar... Meus motivos pra gostar... São tudo de você. Me diga quando a gente vai viver. Pra eu poder te abraçar... Pra eu poder te abraçar... E tentar te explicar... A falta que você... Ai... Vou ficar... Tão... Longe de você... Você me diz que não tá bem... Que não para de pensar em mim também. Agora antes de dormir... Por dois segundos eu consigo até sorrir... Porque... Essa complicação... De tanto é o fim... Pra quem tem coração... Será que eu devo te dizer... Que eu quase choro quando falam de você... Mas eu consigo segurar... Tenho certeza que ninguém vai reparar... Que eu... Tô cada vez pior... E a saudade em mim... É cada vez maior... Eu poderia escrever... Mil canções só pra você... Poderia te falar... Meus motivos pra gostar... São tudo de você... Me diga quando a gente vai viver... Pra eu poder te abraçar... E tentar te explicar... A falta que você me faz... Eu não aguento mais... Me ficar tão longe de você... E eu nem sei se algum dia... Eu já me senti assim... Eu nem me lembro... De querer alguém... Como eu quero você... Pra mim... E é por isso... Que eu vou te dizer... Eu poderia escrever... Mil canções só pra você... Poderia te falar... Meus motivos pra gostar... Tanto de você... Me diga quando a gente vai viver... Pra eu poder te abraçar... E tentar te explicar... A falta que você me faz... E eu não aguento mais... Eu não aguento mais... Vou ficar... Tão... Longe de você... Tão... Longe de você... Tão... Longe de você... Espero que gostem pessoal, votem em mim Tchau, até o próximo show de calente